Olá pessoal, o exemplo problema pede para a gente calcular o campo elétrico a uma distância Z acima de um disco com densidade superficial sigma, nós temos aqui um disco com uma densidade superficial sigma que é um Q sobre A ou DQ sobre DA, ele pede o campo uma distância Z acima do seu eixo, que eu chamarei esse ponto aqui de P e ele diz que o disco tem um raio R grande, veja que eu posso fragmentar este disco em N pedaços ficando assim com um elemento de área que eu chamarei de um DA e quanto vale o elemento DA? Ora, DA é este lado vezes esse, este lado é um R vezes esse ângulo e esse ângulo eu chamarei de teta portanto, DA é igual a R vezes teta, R de teta, vezes essa altura que é um DR este problema apresenta uma simetria, porque se eu imaginar a contribuição do campo nessa direção e eu chamarei de um elemento DE, as componentes em X e Y se anulam por conta da simetria do problema portanto, importa para a gente o campo na direção do eixo Z portanto, o campo elétrico na direção Z é 1 sobre 4πY0 DQ sobre esta distância que é um R menos R' porém, eu vou chamar de um DA5 e esta distância é Z² mais R² vezes o versor, nesse caso, como as contribuições em X e Y se cancelam só importa no eixo Z eu irei considerar aqui essa direção que é um cosseno deste ângulo eu chamarei de α este ângulo é igual a este portanto, este ângulo é α também ficando assim, o versor é um cosseno de α integrando dos dois lados, nós temos que o campo na direção de Z é igual a 1 sobre 4πY0 integral DQ é igual a σDA dividido por Z² mais R² vezes este versor mas quem é cosseno de α? como os ângulos são iguais, cosseno de α é Z sobre D ou seja, Z sobre Z² mais R² elevado a 1.5 agora, eu posso fatorar σ e Z da expressão porque a integral não depende deles então, o campo na direção de Z é 1 sobre 4πY0 vezes σZ integral DA é RDθDR portanto, DA é RDθDR dividido por Z² mais R² elevado a 3.5 este termo vezes ele mesmo ao quadrado é 3.5 portanto, nós temos que o campo na direção de Z é σZ 4πY0 a integral de Dθ com os limites de integração D veja que se eu quiser dar a volta completa no disco eu devo considerar de 0 a 2π então, os limites ficam 0 a 2π vezes a integral de RDR dividido por Z² mais R² elevado a 3.5 onde o limite de integração é de 0 a R1 que é o raio do disco esta integral é trivial a integral de Dθ é θ nos limites de integração nós ficamos com 2π o campo na direção de Z é σZ dividido 4πY0 vezes 2π vezes a integral de 0 a R grande de RDR dividido por Z² mais R² elevado a 3.5 e esta integral não é complicada veja nós podemos fazer uma substituição aqui para resolvê-la facilmente resolvendo apenas esta integral aqui nós temos a integral de 0 a R grande de RDR sobre Z² mais R² elevado a 3.5 substituindo Z² mais R² por U U é igual a Z² mais R² que derivando DU em relação a R nós temos DU DR é igual a 2R portanto RDR é igual a DU sobre 2 substituindo Z² mais Z² e RDR nós temos que a integral é 1 sobre U elevado a 3.5 vezes DU sobre 2 1.5 pode sair da integral ficando 1.5 de integral de U elevado a 3.5 vai para cima e fica U elevado a menos 3.5 DU esta integral esta integral é U elevado a 3.5 mais 1 dividido por menos 3.5 mais 1 portanto nós ficamos com a seguinte expressão 1.5 vezes U elevado a menos 1.5 dividido por menos 1.5 este cara cancela este e nós ficamos com menos 1 sobre U elevado a 1.5 substituindo Z² mais R² em U nós temos o campo na direção do eixo Z é σZ vezes 2π dividido por 4π que são 0 vezes menos 1 sobre Z² mais R² elevado a 1.5 nos limites de 0 a R1 o campo na direção Z é igual se eu quiser trocar este sinal eu posso inverter os limites ficando com 1 dividido por Z² mais R² elevado a 1.5 de R a 0 então o campo é σZ vezes 2π dividido por 4π que são 0 vezes substituindo R por 0 nós ficamos com 1 sobre Z² elevado a 1.5 Z² vezes 1.5 é 1 sobre Z no outro limite substituindo R1 por R1 nós temos 1 dividido por Z² mais R1² elevado a 1.5 portanto Z² mais R² elevado a 1.5 este é o campo na direção de Z e para Z muito grande ou Z tendendo a infinito ou ainda para Z tendendo a 0 se eu fizer o Z tender a 1 infinito este campo deverá agir como um campo de uma carga pontiforme eu ficarei muito distante do disco no caso do Z tender a 0 eu ficarei muito próximo ao disco portanto o campo deve agir como o campo de um plano infinito no limite que Z tende a 0 nós temos o campo elétrico na direção de Z é eu vou simplificar 2π com 4π ficando aqui embaixo apenas um 2 Epson e eu irei distribuir o Z para esta expressão ficando assim sigma dividido por 2 Epson vezes Z dividido por Z menos Z dividido pela raiz de Z ao quadrado mais N grande ao quadrado veja que este cara é uma constante Z dividido por Z é igual a 1 agora olhando para este fator no limite que Z tende a 0 esse Z ao quadrado é desprezível então nós ficamos com raiz de R ao quadrado que é R portanto um número muito pequeno tendendo a 0 dividido por R grande tende a 0 então no limite que Z tende a 0 o campo elétrico é sigma sobre 2 Epson 0 e este é o campo de um plano infinito veja se eu estiver muito próximo ao disco o campo é o campo de um plano infinito por exemplo imagine um elétron bem próximo desse disco para ele é como se o disco fosse infinito essa é uma ótima aproximação aliás agora no limite que Z tende ao infinito nós temos que o campo elétrico na direção de Z é igual veja eu irei distribuir novamente o Z para este termo ficando assim sigma vezes 2pi dividido por 4pi Epson 0 distribuindo Z nós temos Z dividido por Z menos Z dividido pela raiz de Z² mais R² este cara é uma constante Z dividido por Z é igual a 1 mas agora vamos nos atentar somente para este termo agora eu quero que vocês lembrem-se da expansão em série de Taylor por exemplo vamos fatorar o fator Z² para ele sair da raiz ficando Z dividido por raiz de Z² vezes 1 mais R² dividido por Z² Z² tirando a raiz fica apenas Z então nós temos Z dividido por Z vezes a raiz de 1 mais R grande ao quadrado dividido por Z² este termo cancela este e nós temos 1 sobre raiz de 1 mais R grande ao quadrado dividido por Z ao quadrado aplicando a expansão em série de Taylor neste termo veja que eu tenho 1 mais um número muito pequeno que é 1 mais metade deste número pequeno assim 1 mais R grande ao quadrado dividido por Z ao quadrado elevado a elevado a menos meio eu posso aplicar a expansão em série de Taylor e ficar com 1 menos metade de R grande ao quadrado dividido por Z ao quadrado 1 menos R ao quadrado dividido por Z ao quadrado substituindo este termo nesta expressão nós temos o campo elétrico na direção de Z é igual a sigma 2pi dividido por 4pi é de som 0 vezes 1 menos 1 menos meio de R grande ao quadrado dividido por Z ao quadrado veja 1 menos 1 é 0 menos com menos é mais então nós temos que o campo elétrico é igual a sigma 2pi dividido por 4pi é de som 0 vezes meio de R grande ao quadrado sobre Z ao quadrado este 2 cancela este o campo fica pi R grande ao quadrado dividido por 4pi é de som 0 vezes 1 sobre Z ao quadrado sigma é a densidade superficial de cargas e pi R ao quadrado é a área do disco este termo sigma pi R ao quadrado é um DQ finalmente nós ficamos com eu posso substituir este termo por Q então nós temos 1 sobre 4pi é de som 0 vezes carga dividido por Z ao quadrado e este é o campo devido a uma carga pontiforme no limite que Z tende ao infinito ou seja quando eu fico muito longe do disco o campo gerado por ele é o campo de uma carga pontiforme este limite nos dá uma ótima ferramenta para verificarmos os valores encontrados porque no limite que Z tendeu a 0 nós encontramos o campo de um plano infinito no limite que Z tendeu a infinito nós encontramos o campo gerado por uma carga pontiforme os limites encontrados mostram que o valor encontrado para o campo elétrico na direção de Z é confiável é isso aí pessoal hoje nós vimos um exemplo de como calcular o campo elétrico espero que tenha ajudado vocês um abraço o campo o campo acontece o campo do campo e o campo Legenda Adriana Zanotto